Vem subir na minha motinha Que hoje tu vai me pagar Tu nunca me deu moral, agora vou aproveitar Vem, sobe na minha motinha Vem, sobe na minha motinha Sobe na minha motinha, sobe tu e tua amiguinha O mundo girou, a vida deu reviradinha Então sobe na minha moto e dá aquela empinadinha Então sobe na minha moto e dá aquela empinadinha Sobe na minha moto e dá aquela empinadinha Mais um amor vulcão Vamos embora Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Vem sobe na minha motinha, hoje tu vai me pagar Tu nunca me deu moral, agora vou aproveitar Vem sobe na minha motinha, vem sobe na minha motinha Sobe na minha motinha, sobe com isso, amiguinha O mundo girou, a vida deu reviradinha O mundo girou, a vida deu reviradinha Então sobe na minha moto, dá aquela empinadinha Então sobe na minha moto, dá aquela empinadinha Agora tô de motinha Tá de bubucão Tchau Tchau Tchau